Mulher não pode falar palavrão, mulher não pode beber, mulher não pode falar alto, mulher não pode fazer piada, mulher não pode usar roupa curta, mulher não pode sair sozinha na rua, mulher tem que se dar o respeito, mulher deve ser depilada, mulher tem que ser delicada, mulher tem que saber cozinhar, mulher deve ter filhos, mulher deve usar pouca maquiagem, mulher deve gostar de cuidar da casa, mulher tem que ser uma santa na rua e uma puta na cama. Sim, porque gostar de sexo é vulgar e isso é coisa de vagabunda, mulher não pode falar ou pensar em sexo, mulher não pode ser muito magra, mas também não pode ser muito gorda, mulher tem que ser mais baixinha, mulher tem que ser mais nova, mulher não fala com o garçom, mulher não pede a conta, mulher tem que aceitar elogio na rua, porque se não aceitar é puta, e puta na rua não pode. Mulher tem que apoiar o marido, mulher tem que ter um marido, mulher não pode gostar de outra mulher, mulher tem que saber andar, mulher tem que saber se portar, mulher tem que ser posta no seu lugar, mulher tem que ser feminina, mulher não pode reclamar, mulher tem que ter vaidade, mulher tem prazo de validade, mulher não pode ter liberdade, mulher não pode ser mulher. Assinado, um homem. Assinado.